Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, antes de mais nada, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal e vou mostrar aqui o que está disponível essa semana aqui no Warframe, belezinha? Lembrando que você tem que formar uma garra de patos, belezinha? Essência de aço e fragmento de ribem, belezinha? Então vamos lá. Segunda-feira, né? Então a gente vai passar em vários lugares aqui, porque tem interessante. Entre eles, vamos fazer o seguinte, peraí, vamos lá visitar o nosso Tenxin, tá? O Tenxin, gente, para você ter acesso aqui, ó, presta atenção aqui, essa parte aqui, sindicatos, lá você vai aqui em cima, diversos e tem o Tenxin. Você vai ter que liberar o percurso de aço, tá? Que seria fazer todos os planetas, tudo que está piscando em azul nos seus planetas aí todos, dá duzentos e poucas missões, duzentos e cinquenta, se não me engano. Tem que liberar Zariman e tem que liberar Sussurro na parede, belezinha? Aí o nosso Tenxin vai deixar para a gente os itens que você trocar por essência de aço, que é isso daqui, ó. Tá? Só para te mostrar. Essência de aço. Opa. Aqui, ó. Essência de aço. Essência de aço, tá? Então você vai trocar esses itens aqui, ó. Tá? Isso aqui você vai farmar mais missões de sobrevivência, depois que você liberar o percurso de aço, tá? Sobevivência. Tem uns alertinha também, se você vira a sua navegação ali, e você troca com ele aqui. Vamos ver se tem, se tem, alguns dias vale a pena outro não, tá? Honra do percurso de aço. O que temos aqui? Temos o Riven de escopeta, mas por setenta e cinco de aço, não é tão caro, mas eu passaria. O bom que você pode colocar numa, numa, sei lá, na boar, se aparecer, né? No caso, né? Pode também ser uma fantasma, aí vai. Mas sempre eu pego aqui um decodificador, se eu tiver um Riven meio difícil. Ontem um amigo nosso falou na live, né? Que tinha uma missão, que ficar trinta minutos de sobrevivência, né? Sem matar ninguém. Eu nunca peguei esse mod, esse Riven pra abrir. Se você pegou aqui, deixa aí embaixo no comentário, tá? Porque eu nunca peguei isso aqui, não. Belezinha? Olha lá. Comprei e sumiu. E demais, tá? Tem uns bibelôzinhos pra quem não tem nada aqui. Tá? Tem uma efemera. Essa efemera aqui, acho bacaninha, ó. Custa três cidades de aço, ó. Eu uso bastante isso aqui na outra conta, na conta verde. Belezinha? Tem uns grifos. E se você precisar comprar bastante relíquia, tá? Você pode trocar aqui, ó. Um monte. Mas eu não faço isso, não. Eu tenho dó das minhas cidades de aço, tá? E lembrando que é toda semana, tá? Toda semana você vem aqui e já passa aqui e troca com ele. Ah, antes de mais também, convidar você a participar das nossas livezinhas, ó. Se você quiser entrar no clã, tem sorteio. Tá a partir das 18 horas na Twitch. Belezinha? Bom, a gente vai agora aqui na terra. Ó, acampamento peregrino. Só libera, tá gente? Isso aqui também. Quando você fizer a nova guerra. Belezinha? Mas antes de ir aqui, a gente vai trocar aqui na Vigilha de Ferro. Essência de... É... Fragmento de Rivens. Por Rivens. Tá? Fragmento... Ah, você vai... Ó, geralmente missões mais longas. Mesmo no normal, tá? Como o Extermínio, não. Ó, eu pego bastante em Escavação, Subvivência, Defesa, tá? Que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Fragmento... Rivei. Belezinha? A gente vai gastar 30 por semana. Por enquanto, é a única serventia que ele tem, tá? Então, isso aqui, ó. Belezinha? Você gasta 30 por semana. Você vai comprar... Até dá pra pegar uns créditos, mas eu prefiro não, tá? A gente vai aqui no fundinho falar com o nosso NPC chamado Paladino, tá? A gente vai falar com... Acho que é ela, né? Acho que é ela, é ela, tá? Ó, temos dois Rivens e tem também... Por isso que eu falo que não vale muito a pena pegar aqueles Rivens lá no nosso Tenchim. Porque aqui é mais fácil, tá? Entre aspas, né? Você tá farmando do que esse gasto. Cliquei aqui e compro, ó. Gasto 10. Vem o... Ó, vem um de Kit Gun. E vou montar as Kit Gunzinhas boas agora, em breve. E o outro veio do quê? Veio de Izal. Tá? Os dois que eu gosto de jogar, mas... Nem todo mundo gosta, né? E aproveitando, eu pego o Cubo aqui, ó. 35 mil Cubas. Tá? Eu acabo comprando aqui toda semana. O crédito não vale a pena. Isso aqui é uma decoração que você pode pegar. Tá? Isso aqui é... É cinco alimentos, né? Mas... Eu... Não guardo. Falou, gente? Bom... Ah, aproveitando bem aqui, ó. Já que você tá aqui... Eu vou fazer uns vídeos com... Na lata do lixo. Vê aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui onde que é. É, dá sempre eu confundo. A gente veio da onde? A gente veio daqui do fundo. É, a gente veio daqui do fundo. Certo? Também aqui, ó. Se você quiser... Se você perguntar onde tá os mods quebrados, tá vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Danificados, né? Então, se você aparecer aqui, certo? Ó. Lá tá o Paladino. Lá no fundo. Naquela casinha. E aqui, se você quiser comprar os mods, né? Quebrados. Tão tudo aqui, ó. Danificados, tá? Porque sumiu, não tem mais, né? Mas se você quiser comprar, fazer uma coleçãozinha aí. Tá disponível aqui, tá? Belezinha? Bom, agora vamos pro seguinte. A gente vai agora ver nossos cristais de Arconte, rapaz. Que que... O que que... Eu não sei... Eu cismo que é cristal, mas fragmentos de Arconte. Vamo lá. Primeira coisa que eu tinha que fazer, tá? Você vai fazer aqui na jornadinha Nova Guerra. Vai liberar aqui o Kao, né? Você vai fazer a jornada... Opa. Destrutor de Véus. É com ela que você vai ter acesso aí a comprar não só uns mods interessantes. Como também comprar os Tianax. E também umas efêmeras. E aí você tem também o fragmento de Arconte. Tá aqui, ó. O Tipper, tá? Você faz a jornadinha aqui, ó. Com o Kao. Tá? O Kao essa semana aqui, ó. Fazer a missão Imortal. Destruir os... Os Véus Marilhanos. Só que tem que ser rápido, hein? 15 minutos. Tá? Fez a missãozinha aqui bonitinho. Você vai ganhar o quê? As provisões de suas moedas. Tá? Aqui, ó. No Tipper. Tá? A gente tem aqui, ó. Vem mercadorias. Lembrando. Ó, tá vendo o Level 5 aqui? Quando você atinge o Level 5. Toda semana você pode trocar aqui, ó. Tá? Com 90... Provisões. Você pega um fragmento. Normal, tá? Ó, comprei aqui um outrozinho. Dá pra ver que já sai daqui, tá? Só é... Como que sobe Level aqui? Fazer a missão Imortal. Toda semana você vai subir um Level. Tá? Então são 5 semanas pra ter o Level 5 aqui. Show? Aí você vai ter nada. Eu queria mais fragmentos. Vamos lá. Então aqui, ó. Rasteirar Arcontes. Tá? Tem aqui em cima. Também, tá? Rasteirar Arcontes. Essa semana aqui, ó. Tem mais um Azul. Dois Azul, hein? Aqui é a chance de 20% formadental, que é um pouquinho mais forte. Então tem a missãozinha de sabotagem. Rapaz, eu tô fazendo com esse Corvex. Eu vou mostrar vídeo pra vocês aqui, ó. Que eu montei pra poder fazer. Como é que eu tô fazendo tudo isso aqui. Belezinha? Eu volto a build dele pra não só fazer aqui o Arconte, mas também pra você fazer aqui, ó. Então você fez a missãozinha, pega o Cristais. Aí tem a possibilidade de você pegar mais 5 desse. Você vai fazer o seguinte. Aqui em Deimos. Sankun, tá? No finalzinho do vídeo, eu vou fazer sozinho uma missãozinha dessa. Pra vocês verem como eu tô fazendo. Ou se não, eu faço um vídeo separado. Pode ser? Eu vou mostrar um vídeo separado pra essa missãozinha que eu tô fazendo aqui. Pra não ficar um vídeo muito longo aqui pra vocês, tá? Ó, apertei ESC aqui. Viagem rápida. Me confunde isso aqui também. Vamos falar com o pássaro louco lá. Isso aqui, ó. Missões, ó. Missões de Célula Netra. Com ele aqui, ó. Célula Netra. O que acontece? A gente tem a possibilidade, gente, de fazer 5 missões. A gente faz 5. Pode vir um fragmento normal, um fragmento fundamental, que é mais forte. Aqui que eu acho errado um pouquinho. Tem a chance de vir os Arcanos pra Melee. Só que o certo, né? Até... A ideia vai mudar isso aqui. Porque a gente faz a missão aqui, uma vez por semana. Tem um Arcano que eu dou pra aqui. Que ele é um Arcano lendário pra Melee. Pô, mas aí eu demorava, tipo... Pode demorar uns quase meses e meses pra conseguir o seguinte um deles, tá? E também tem uns adaptadores aqui. Eu acho que ele ia ter aqui só o Arcano lendário. Né? Porque a missão são 5, pô. Essa fica muito difícil pra gente aqui. Show? Bom, aí você tem as 5 aqui. Deixa eu sair aqui um pouquinho. A gente vai lá, vê que a nossa... Nos dormitórios, vê que tem interessante pra gente trocar por outros. Tá, então a gente viu lá. Com o nosso... Nosso Cal, né? Aqui também. A gente vai aqui, ó. Ou você pode vir em Zaliman em dormitórios, tá? Ou pode clicar aqui em cima também. Tem dormitórios também, tá? Aqui embaixo. A gente vai dar uma olhadinha o que a nossa... Nossa Unipity tem pra trocar. O que a gente faz? Quando você fizer a jornada de dúvida, tá? Você vai matar um boss. E você pode repetir essa missão várias vezes. Você vai formar isso aqui, ó. Garra de patos. Garra de patos. Belezinha? No aço, quando você matar um boss final, vem 15. E no normal, vem 10. Tá? Em média, eu fico lá fazendo isso e farmando ao mesmo tempo. Eu demoro meia hora, tá? Mas não pra fazer a missão. Eu fico lá farmando, farmando, pegar as coisinhas. Fica uma horinha lá. Tá? Fez isso aqui, você vem falar com esse NPC aqui, ó. Show? Vê mercadorias. Você também lá vai ter umas moedinhas. São essas corujinhas, tá vendo essa moedinha aqui, ó? Você pode comprar uns bibelosinhos. É aqui que eu comprei quatro dessas e qualquer da minha nave. O que a minha nave fica piando? Foi aqui que eu comprei, tá? Mas a gente vai ver aqui, ó. O... Mercadorias deles. Aqui também você pega o culervo, tá, gente? Uma dica aqui, ó. Tá? O culervo tem uma rotação. Depois você vem e põe na wiki ali, mas... Eu te mostro depois direitinho. Na live, tá? Vai ter a pesão de culervo, você pode estar pegando as partes dele lá, trocando essas moedinhas aqui. Tá vendo? Essa... Maldição do culervo. Você pega e compra aqui, tá? Show? Ah, vamos ver que tem uma mercadoria interessante essa semana aqui. Temos... Hum... Aqui, cara. Não vale a pena não, tá? Então, dois ribens. Custa quanto aqui? Custa... Quinze garra de patos e mais quinze. São trinta. Eu demoraria uma hora e meia. Dá pra fazer menos, tá, gente? É que eu só gosto de ficar farmando, aproveitar pra ficar pescando um pouquinho e tal. E uma hora e meia eu vou vir aqui e pego esses dois ribens. Belezinha? E demais aqui não tem nada tão interessante que vale a pena, tá? Aqui só vem um diagrama. Ó, tá vendo? Forma de diagrama. Não vale a pena. Isso tinha muito... Aqui... Vou pegar isso aqui. Me dou a runica. Eu gosto de colecionar cena, mas é só pra colecionar, tá? Nada que vale a pena. Aonde você usa essa cena? Vamos mostrar pra vocês aonde eu uso a cena. O pessoal pergunta, Dan, onde você usa essa cena que você fica comprando? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Só pra te mostrar aqui aonde que fica. Tá? Então a gente já falou sobre o nosso... nosso... Kenshin, né? Os... Kukau lá, as missõezinhas. Mostramos os ribens na exposição. O fragmento de ribens pra você comprar, tá? E aqui é o nosso bônus. Aqui, ó. E vou usar a minha build que eu tô usando aqui, tá? Pra poder fazer ali... Ó, seguinte. Quando você vem aqui em aparência, tá? Tem aqui em cima, ó lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Abrir modo de captura, tá? Você escolhe uma cena. Qualquer ali. Vamos pegar uma cena daqui, ó. Ali que você vai fazer. Isso é bom pra quem gosta de fazer conteúdo como eu. Poder fazer uma capinha. Você pode colocar também com fundo de tela, tá? Você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você escolhe uma cena. Ó, você aperta o G. E aí você põe pra frente, pra trás, tá? Tem um monte de coisa de reclinar, virar, tá vendo? E aí você vai escolher tudo que você quer, ó. Tá? Posição de cima, de baixo. Você pode ver, ó. Pode apertar isso aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Pular e apertar o G, ó. Ele foi parado no ar, tá vendo? Tá? Aí você faz o que você quiser, ó. Entendeu? Pode vir aqui, ó. Vou soltar uma magia, né? Ó, soltar uma magia aqui. Soltar uma magia aqui. E eu vou usar o ult dele, ó. Uá! Fete o G. Aí, ó. Tá vendo? Tá? Aí você faz bem cá aí o que você quiser. Tá, ó. Porrada! Aí você faz o que você quiser, tá? E você vai ficar com a sua criatividade. Belezinha? Bom, acho que mais foi isso aqui, né? Já falamos sobre... Só fazer uma recapitulação? Ah, a build. A build. O Colívio é um personagem muito tanque, gente. Muito, muito, muito. E com ele... Eu tô me divertindo com ele, viu? Eu coloquei aqui uns cristais azul aí pra deixar ele mais tancudo. Fiz um vídeo e você fica brincando com ele aqui, ó. Mas lá, ó. Seguinte, tá? Cristais arcôntico. Tá? Eu coloquei aqui. Não precisa fazer isso, tá? Exagerei. Eu sei que exagerei, tá? Com isso aqui, ó. Nossa buildzinha. Só rapidinho pra passar. Ela tá com... Eu não vou falar sobre a buildzinha. Só vou mostrar aqui, ó. Tá com 3725 de... De armadura. Tá? Tem essa sobrevivência que eu montei também e tem essa aqui, ó. Tá? Que eu joguei aqui, ó. Guardião. Guardião Grace. Aí vai, tá? Só pra brincar um pouquinho aqui. Isso aqui eu faço o nosso... Não tá as corujinhas, né? Ou... Caça de arcôntio. Eu faço, tá? E eu tô usando aqui Macedo. Opa, isso aqui eu posso. O Macedo aqui, né? Tô dando uma cedinha aqui. Pra matar o bicho lá, que foi legal. Também. Ó, eu deixei aqui, ó. Ele é muito... Ele recebe muito dano de... Radiação. Tá? É legal também. Tá? Eu uso essa buildzinha lá. Radiação magnetismo. Não, radiação. 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 Tá? E aí, então... O Kukuro, rapaz. Ah, mas topzinha, rapaz. Só que tem esse seguinte, né? Tem esse mod aqui, ó. Aquela aí, Night Wave. Essa build e essa arma é forte, tá? Você vai expor o fogo aqui da gente, ó. Fogão. Isso aqui você pega lá em Zaniman. Tá? Top, tá? E aqui, nossa gravezinha. Tá aqui, top. Topzinha, ó. Build da grave. Se você não tiver grave, uma dica. Você pode pegar o seguinte, ó. Usa cerata. Cerata é uma grave, tá? Ó. Que tá disponível no clã. Qualquer clãzinha aqui, ó. Você vai ter uma ceratinha aqui, ó. Vamos pôr aqui pesado também. Não pode ser daqui mesmo. Tá direitinho, né? Como funciona uma grave, gente? Só pra poder... Você joga perto E, certo? Tá com a arma na mão. Aperto E, você lança essa arma, certo? No meu caso, o escudo mouse, quando eu dou um clique, ela vai e explode. É esse dano que espalha pros inimigos. Show de bola? Bom, então, gente. Então fica aí. Nossa dica aí pra quem quiser fazer. Show? Nossa cerata. Então aproveita aí, né? Então, vamos lá. Só pra recapitular. Você tem aí uma semana pra tá fazendo aí o Farming nos NPCs. Falou? Deixa o like no vídeo. Valeu, tchau. Qualquer coisa, né, gente? Você ficou até aqui, né? Obrigadão. Você fica até a finalzinha do vídeo. Que nem todo mundo fica, tá? As nossas lives acontecem todos os dias. Das 18h até as 23h de segunda a sexta, oficialmente. Mas esses dias eu tô fazendo live todos os dias. Às vezes toda tarde, meio-dia. Roda uma radiozinha se eu não tiver ao vivo. Tá no meio-dia até umas 4, 5 horas. Mas cola nas nossas lives das 6h às 11h. Eu tô ao vivo todos os dias de segunda a sexta. Belezinha? Enquanto eu tô trabalhando, né? Volto a trabalhar só agora em março com os projetos aí pra televisão aí de novo. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. Até mais. Deixa o like no vídeo, hein? Tchau.